Música Nutricionistas do PNAE, nesse vídeo vamos detalhar o planejamento estratégico de execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Plano Anual de Trabalho, inicia-se o planejamento documentando todas as ações de alimentação e nutrição que serão realizadas durante o ano no Plano Anual de Trabalho. O Plano Anual de Trabalho é um instrumento de planejamento anual, que deve conter detalhamento das atividades, projetos e programas a serem desenvolvidos, acompanhado de justificativa, estratégias operacionais, locais e órgãos executores, cronograma de execução, metas, cronograma de execução financeira, orçamento e instrumentos avaliativos. Avaliação Nutricional O segundo passo é realizar a avaliação nutricional dos estudantes, para conhecer o público que será atendido. Para planejar os cardápios, é importante ter em mãos o diagnóstico nutricional dos estudantes e a relação de estudantes com necessidades alimentares especiais, para que todos recebam um atendimento adequado e nutricionalmente balanceado, em consonância com os parâmetros definidos em normativas do FNDE. Fichas técnicas de preparo É muito importante utilizar as fichas técnicas de preparo, FTP, na elaboração de um cardápio, pois elas são instrumentos de controle de gêneros alimentícios, composição nutricional, custos e modo de preparo, além de padronizar uma preparação. Assim, ao montar um cardápio colocando todas as preparações que possuem FTP, você saberá toda a composição nutricional da refeição, além de planejar a operacionalização da produção, adequar os equipamentos disponíveis, o recurso humano e o tempo necessário na execução das preparações. A COSAM publicou um modelo de FTP que está disponível na plataforma do FNDE, já atualizado para atender à nova resolução do PNAE. Especificação dos alimentos De acordo com as alterações da nova resolução, os cardápios da alimentação escolar devem ter como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados. Além disso, é proibida a oferta de alimentos ultraprocessados para as crianças até 3 anos de idade. Portanto, ao especificar os alimentos, deve-se observar as categorias de alimento segundo extensão e propósito do processamento industrial, fazendo a especificação completa dos gêneros que se pretende adquirir, atentando-se ao nível de processamento dos produtos. É importante conhecer os ingredientes que compõem os produtos industriais. Além disso, está disponível para conhecimento no site do FNDE a nota técnica COSAM nº 5007, de 2016, que trata da especificação de gêneros alimentícios para o PNAE. Teste de aceitabilidade Depois do planejamento completo dos cardápios envolvendo os passos citados neste vídeo e a oferta das preparações planejadas, É muito importante avaliar a aceitação destes, principalmente antes de introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras. É importante lembrar que deve ser realizado um teste por preparação e caso o índice de aceitabilidade seja igual ou maior a 85% para escala hedônica e 90% para análise de resto em gestão, a preparação poderá permanecer nos cardápios ou ser incluída em caso de preparações novas ou inovadoras. As metodologias dos testes estão disponíveis na página do FNDE em manuais e cartilhas para o PNAE. Chegamos ao fim de mais um vídeo de explicações sobre a nova resolução do PNAE. Acompanhe todos os vídeos da nossa série. Acompanhe todos os vídeos da nossa série.